Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo pra mais um vídeo Um vídeo especial hoje, viu? A gata aqui tá completando 26 anos hoje, minha gente E adivinha Eu tô aprontando, né? Como sempre Eu resolvi que eu mesmo ia fazer Meu bolo de aniversário Nunca fiz um bolo de aniversário na minha vida, minha gente Mas eu vou Vou tentar aqui Eu já fiz o bolo, eu fiz ontem de noite, né? Aí já tá aqui feito o bolo, fiz os recheios Eu vou mostrar aqui pra vocês Aí Eu vou tentar rechear Eu quero fazer com chantininho Vamos ver se eu consigo, né? Mas é isso aí Eu quero conseguir, eu quero fazer o meu bolo E é isso, minha gente E Antes de tudo, antes que eu começo a mostrar as coisas Vocês não se esqueçam de deixar Muito like aí nesse vídeo, me valorizar Bastante, né minha gente? E se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Essas coisas aí que a gente Tem, esse tipo de coisa aí Porque tem hora que a gente esquece Mas é isso aí E pedi pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Que lá eu dou sempre por lá Nós podemos interagir bastante E vocês podem me dar sugestões de vídeo E outra coisa, minha gente Eu peço que vocês me deem sugestões de vídeo Aí nos comentários Vários pra mim fazer vídeo Essas coisas Porque vocês sabem, né? Aí é isso aí Vamos lá Ver se esse bolo sai, minha gente Eu vou começar aqui Vou mostrar pra vocês Eu já fiz o bolo E os recheios Agora eu vou ver se eu consigo montar, né? É o pior, né? Então, minha gente Olha aí a situação Eu fiz um de chocolate Eu gosto de inventar coisa Que eu não sei nem Quando é que vai mesmo Só é dessas Sei nem quando é que vai Mas eu tenho fé em Deus Que ele vai me abençoar Aí eu quero fazer dois Esse aqui é o de De recheio de leite Não é leitinho, não Eu comprei outro leitinho em ponto, hein? Leitinho tá muito caro, minha gente Pelo amor de Deus E o brigadeiro Meu recheio de chocolate Aí eu vou Mostrar isso pra vocês Passar a passo, né? Tomara que tenha certo Meu Deus, me ajuda E é isso, minha gente Então, minha gente Vamos começar a cortar Nesse aqui, né? Nesse aí meio torto Mas ignorem Vamos começar, né, mãe? Vai dar certo Se Deus quiser Então, minha gente Aí eu comecei cortando, né? O bolo Aí Comecei a cortar Aí começou a quebrar Aí eu já pensei Que não ia mais dar certo Eu digo Meu pai do céu Aí eu vou ter que tudo Quebrada aí assim mesmo Mas Deu certo tirar, né? Mas Ficou toda quebrantada, sabe? Aí eu fui cortando isso aí Pra poder Começar Colocar o recheio Gente, mas Pensa na coisinha trabalhosa, né? Aí, minha gente Dissolvi um leitinho, né? Pra poder molhar o bolo Vai ficar bem molhadinho Que é bom, né? Aí Comecei a colocar o brigadeiro Achei que o brigadeiro Ficou meio duro, né? Achei que não ia dar certo Aí fui colocando aí Assim mesmo Fui mexendo aí Engembrando aí Pra ver se dava certo Minha gente Já tava morrendo E medo de não dar certo Esse bolo Pensa Mas aí Minha gente É sobre isso, né? A gente tem que ir tentando, né? Tem que ir aprendendo Aí coloquei a outra camada Que eu queria assim, né? Coloquei a camada branca Aí Fui dar uma Consertadazinha Nas beiradinhas Nas beiradas Poder ver se engolava Com o de baixo Esse aqui Foi o lado A gente tava fazendo, né? Vamos ver aí No que é que deu Esse bolo, né? Minha gente Aí Fui organizando aí Dos lados Depois coloquei Mais leite aí em cima Pra poder Ver se molhava, né? Pra não ficar tão seco, né? Eu fazia essas coisas Não sei nem pra onde era que ia Aí coloquei O recheio aí de leite Aí coloquei o recheio de leite, né? Minha gente Aí fui espalhando, né? Pra Pra ficar um bolo bem recheado Porque o que eu mais gosto Num bolo é o recheado Aí fui colocando Aí fui colocar outra banda Minha gente Nessa hora Essa banda aí A outra banda quebrou Meu Deus do céu Meu coração foi nos pés Me deu vontade até de chorar Nessas horas Eu fiquei pensando Que não ia dar certo E agora sim Aí Ficou rachada Não pensa Foi sufoco Aí meu marido Comendo o recheio do bolo, né? Que ele não é fraco E o agoniado dele Aí atrás de recheio Pense Aí fui lá E taquei mais leite Taquei mais um pouquinho de leite, né? Em cima Mas graças a Deus Que deu certo aí Essa parte Mesma quebrantada Deu certo Aí taquei recheio aí Nessa parte também Misturei os dois recheios, né? Tinha ficado um pouquinho Um pouquinho Outro filho Aí misturei, né? Porque eu sou dessas, né? A gente tem que reutilizar, né? Minha gente Tem que ser assim mesmo Aí foi Aí misturei aí Mais um pouquinho de recheio, né? Aí Fui colocar outra camada em cima Aí cortei as laterais de novo, né? Pra poder ir igualando sempre Com o de baixo E foi isso aí, minha gente Foi um sufocozinho Mas graças a Deus Sufocozinho que Pense Quase me deixa doida Quase que eu enlouqueço Mas é isso aí Aí depois eu coloquei Mais um pouquinho de leite E foi Enrolar, né? No papel filme Fui Colocar o papel filme E pra colocar na geladeira Aí eu enrolei Umas duas voltas Então, gente Aí agora eu vou mostrar pra vocês Eu enfeitando o bolo, né? Eu fiz de manhã A gente fez de manhã Todo o que eu recheio, né? Tava aqui na geladeira, né? Pra Pra ver se ele Concertava um pouquinho Aí Você sabe o que aconteceu? Eu não sabia Que nem eu falo Eu nunca fiz de bolar assim, né? Eu não sabia Quando você compra o chantileiro Você tem que deixar Na geladeira, né? Não sabia Aí o que a bonita fez Isso, tá muito claro aqui O que a bonita fez Pegou e comprou o chantileiro E deixou ela aqui Dando sopa aqui Por cima da mesa Sem colocar na geladeira Nem nada, né? Aí depois Não, vou pesquisar Como é que bate o chantileiro Esses gols, né? Menino do céu Quando eu pesquisei Que eu vi A minha coisa Foi pequena Aí que eu pesquisei Que eu vi, minha gente Precisava deixar o chantileiro Na geladeira Não podia ser Na temperatura ambiente, né? Aí lá vai eu Correr contra o tempo Ainda bem que aqui no YouTube Você acha de tudo um pouco, né? Minha gente Aí pegou Aí Eu coloquei logo Na correria, né? Coloquei no vasilhão Coloquei papel filme Coloquei no congelador Eu acho que deu certo, né? Aí eu rabati, né? Eu não mostrei pra vocês Não, mas rabati Tá aqui batido Eu acho que deu certo Ela não tinha dado certo, né? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Mas deu certo, né? Quando não dá certo Fica assim, não Mas quase que Ah, meu Deus Eu fiquei Foi triste, é sério Quando eu vi essa situação Tá caindo ainda Não sei se já tá bom Vai lá, meu Deus Sei não Mas já deu certo Mas eu acho que eu Batei mais um pouquinho, né? Aí foi isso Aí eu fui na correria Aí coloquei na geladeira Um pouquinho No congelador Com a melada de alumínio Aí eu vou bater Aqui mais um pouquinho Quando eu for enfeitar Com enfeitar o bolo Aí eu vou mostrar pra vocês Direitinho, viu? Pronto, agora eu vou ver Como é que tá aqui Pois é, minha gente Aí eu fui tirando, né? Eu cobrei o filme Fui desenhando Pra ver como era que ia ficar Aí eu não mostrei Muita parte dele Colocando no chantilly Minha gente Porque eu já tava muito estressada Muito mesmo Aí eu disse Não, eu vou deixar Queto Porque pensa Porque pensa no sufoco, minha gente Não Pelo amor de Deus Aí o povo vai e pensa Que vida de confeiteiro é fácil É nada Então, minha gente Até que fim Terminei isso Minha gente Não vai trabalhar isso Pelo amor de Deus Não É por isso que Assim Eu valorizo O trabalho de todo mundo Porque você vê assim Bem feitinho Bem bonitinho Esse bolo do confeitado Você diz É fácil Fácil o quê? Eu terminei, minha gente Mas não ficou bonitinho Ficou até Eu quis fazer, né Eu inventei, né Comecei e terminei Mas não ficou essas coisas, não Entendi que dizer assim É porque Por fulana faz bolo O bolo de fulana É cara que não sei o quê Vai fazer no lugar dela Pra tu ver se fica do mesmo jeito É muito simples Eu mesmo Eu dou Eu sou o tipo de pessoa Que eu valorizo O trabalho dos outros Eu não sei fazer Nunca nem tinha inventado Inventei agora só Nem Não sei nem por quê Só pra me amostrar mesmo Porque não pode Mas aí Ficou mais ou menos, né Eu vou mostrar o resultado Pra vocês Não riu da minha cara Mas Pelo menos aí dá pra comer, né É sobre isso Então está O sabor Né Por sabor Não digo nada não Tá ótimo Mas Por Assim como é que se diz Por boniteza mesmo Tá bonitão, né Mas é sobre isso Tá tudo bem Então Lembrando também Eu fiz tudo na base Do improviso Sabe Tudo na base Do improviso Não tinha bico Nem saco Nem aquele negócio De alisar o bolo Eu fui alisando ali Fui alisando ali Fui alisando as coisas ali Isso aqui Só um engendrado lá Mas graças a Deus Deu certo Deu certo Mas é isso aí É sobre isso Porque as pessoas Não Vou fazer um bolo Pra mim Porque Eu queria fazer Eu tinha vontade De fazer, né Pra ver se eu dava conta Mas É isso aí Aí, minha gente Esse foi o resultado Eu fico Nossa 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 Não mais Melhor do que nada Ficou chorando Um pouquinho lá Não é sobre isso Aí eu coloquei isso aí Não sei se dá pra entender Parabéns, Sabrina E é isso Abre-me suas invenções Ó, meninas Esse foi o resultado Então Aí, minha gente Aí, nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Alguns presentes Que eu ganhei, né Ela ganhando presente O primeiro presente Que eu ganhei Vale buscar pra vocês verem O primeiro presente Que eu ganhei Foi esse aqui Que meus filhos Me deu Já me deu Foi Tem dias já Eu gosto de valorizar O trabalho deles Gente, eu amo tantas coisas Que eles fazem pra mim Assim, com tanto prazer Com tanta Tanta vontade Sabe, eu chego Amanhã, na errada Tem o presente da senhora Acho que foi quinta-feira Aí eles De amanhã veio Eles fazem Tcharam Minha Wacharis Gente, eu dou muito valor Assim, as coisas que eles fazem Dizendo eles Que aqui é um Um enfeito Pra mim E eu tenho tanta coisinha Deles guardada Que eles fazem pra mim Todos os anos E esse aqui também Não vai deixar de ser Um dos que eu vou guardar Né Com muita alma e carinho Porque Esse aqui É a cor mais sincera Que você tem na vida É um presente Feito assim por uma criança Gente, pelo amor de Deus É maravilhoso Eu amo meus filhos Pensa E o segundo Que eu ganhei de minha irmã Uma bolsa Que eu amei Dona Rafaela Bem Deu da bolsinha dentro Eu já abri, né Tem isso aqui Pra botar Bem repartidazinha Por dentro E eu já falei pra ela Que eu amo Ela sabe que eu amo O presente Aí hoje Minha cunhada Me surpreende Sim, aí Meu marido me deu Isso aqui Vou comprar Um surteão E Amei também Isso aqui É o que eu escolhi É por isso que eu não E quando A minha cunhada chega Olha o que ela me traz E eu amei Também Porque assim, minha gente Eu gosto de pranchar meu cabelo Porque prancho meu cabelo É o mesmo, sabe Aí um dia desse aí Eu inventei que ia colocar Fazer um lanche Pra vender Não tem Aí eu não tinha estufa Aquele negócio E colocar O lanche Negócio de vrido Não tem Aí eu tinha uma prancha Aí fui e troquei Mais uma mina nessa estufa Pra eu poder Colocar os lanches, né Aí minha cunhada Sabia que eu tinha ficado Sem prancha Ela sabe que Eu tenho que ter uma prancha Pra não estar Ajeitando meu cabelo Aí ela foi E me deu Gente, eu também amei Esse ano, graças a Deus Esse ano, graças a Deus Eu ganhei um prancha E tá assim Sabe Não que seja assim Importante Importante a minha família Tá toda com saúde Meus filhos tá bem Meu marido tá bem Minha mãe tá bem Meus irmãos Minha família em geral Sabe Minha cunhada tá bem Com a família dela O importante pra mim Sempre foi isso Bem material não Mas é porque Você sente assim, né A felicidade De mostrar também, né E foi isso E é isso aí, minha gente Eu fiquei feliz demais Porque Ainda tô falando pra vocês E é isso aí Então, minha gente Eu também amei meus presentes Quero aqui agradecer a todos Que me presentearam Muito obrigada A vocês E é isso, né E... Todo vídeo vai chegar Todo vídeo vai chegar pra você E... Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre por lá, minha gente E... A gente pode interagir bastante por lá E é isso E o cheiro no coração De cada um de vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês Que estão aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí